Estou na porta da empresa Atalaia, jamais, desde a lei de 2000 por 10.098, e a empresa há 10 anos, já faz 19 que elas não se adequam à questão do transporte público. Essa situação dentro do município de Aracaju não é a primeira vez, porque eu já reivindiquei diversas vezes, tanto administrativamente, como entrando com ações judiciais não resolveu. Sou cidadão e estudante, aonde saindo da minha casa, a empresa Atalaia, ela confecciona ônibus sem manutenção, esfarcelando o meu direito. A lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê que é responsabilidade do Estado, do município e da sociedade, o direito de ir e vir da minoria, que seriam os cadeirantes. Porém, tanto a SMTT, como os órgãos públicos, elas não é eficientes na fiscalização que fazem. Desrespeitam a lei. Indignado pela forma de ser tratado, me pus a manifestar-me como cidadão que sou, e dizer para a empresa, cada ônibus que entrar, eu, como cidadão, decorrente da tentativa frustrada por diversas vezes, para que essa empresa se adeque às normas, a mesma não se adequa. Ao contrário, pouco faz do judiciário da minha cidade, pouco faz. Porque não adianta o judiciário penalizar a empresa com indenizações, quando a empresa prefere pagar a indenização e não andar corretamente. Não tem nenhum tipo de nível de segurança para se precaver. Ao contrário, o município de Aracaju, por meio do ente público, SMTT, guarda municipal, me dá o intimado de dizer que se eu não sair, me conduzirá até a delegacia. Eu quero ver, vocês, se isso é justo. Nunca maculei a imagem da empresa, nunca maculei a personalidade da empresa. Agora indignado não sou eu, mas como muitos brasileiros, cidadão da minha cidade, que tem seu direito revoltado. Observem se isso aqui faz. É isso aqui que eles me dão. Eles não me dão ônibus adaptado. Eles me dão servidores, incumbido do poder de polícia, pedindo autorização que eles querem. Não é do judiciário, não. Eles não querem pedir ao judiciário com corpo. Eles querem usar a influência da empresa para autorizar as pessoas me tirarem a força. Eu não acho isso justo. Eu acho sim. Cada ônibus, já que eu não estou tendo o meu direito de vir preservado pelos demais, eu estou indignado, revoltado. Eu quero que cada ônibus entre nessa empresa. Lamento muito pelas pessoas que estão nessa rua. Lamento muito por cada cidadão que não consiga almoçar. Lamento tremendamente. Porém, eu não acho justo o que estão fazendo comigo. Quando o direito acaba, se persegue a justiça. A gente tem que saber que existem quatro empresas aqui da mesma maneira. Agora, eles chamam a instituição Polícia Militar do Estado de Sergipe. Eles chamam a Guarda Municipal do município de Aracaju. Mas eles não chamam Ministério Público. Eles não chamam representante político. Eles não chamam representante sindical. Ao contrário, eles querem usar a força para me tirar da frente da empresa. Eu estou aqui também com o representante da empresa. Doutor Bruno, uma pessoa que sabe dos direitos. Uma pessoa que foi formada. É nosso colega e sabe da indignação. Isso aqui tem que ser efetivado. Eu não mereço polícia. Eu não mereço guarda municipal tirando a força, não. Eu mereço respeito. E se meu direito não for preservado, eu vou tomar a força. Custe o que custar. Eu tenho meu direito. Meu direito tem que ser garantido. As pessoas estão reclamando. Me perdoem. Mas eu tenho que tomar uma atitude. Merece a lei e a ordem. Não é a desordem. Aqui não é desordem, não. Não há nenhum tipo de desordem. Eu estou no local da empresa. Cada ônibus que parar, vou olhar, vou fiscalizar. Mas você pode fazer isso lá dentro, sem pedir. Já foi dito, já. Bom, bom, Tony. A empresa já autorizou a vistoria lá dentro, com a presença da ICMTT. Mas quem está se recusando é você. Você já fez a sua colocação? Dê pá, segura o vídeo. Não vou sair daqui. Pronto. Você já fez a sua colocação? Vou esperar os ônibus. Me perdoe, não tenho nada contra a pessoa do senhor. Me perdoe, guarda municipal. Mas a atitude, ela não pode ser. Me perdoe, instituto. Polícia militar. Mas eu continuarei firme no meu propósito de que cada ônibus aqui vai ser fiscalizado. Porque eu estou cansado. Saio de manhã cedo para ir para a faculdade. Para fazer, para buscar uma melhoria na minha vida. Não vou ficar conivento com essa situação. Não vou ficar. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não sou um bandido. Não sou um ladrão para essa situação. Não sou. Faz a pausa, viu? Resultado.